Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no provador aqui da Renner. Esse é o meu lookinho do dia, estava super confortável. Para trabalhar eu tinha usado um tênis, mas como eu vim fazer um provador, precisava de um saltinho para mostrar essas peças para vocês. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e vamos lá conferir as peças que eu trouxe no vídeo de hoje. Já começamos o vídeo de hoje com essas peças maravilhosas e a minha voz um pouquinho gripada, então perdão por isso. Mas olha gente, que coisa mais maravilhosa essas peças que eu encontrei. Primeiro vi a saia, achei perfeita. Aí logo em seguida já vi o coletinho também, então era uma pegada de tricô. Lembra muito ao handmade, ao crochê, nessa pegada de borro um pouco mais chique, sabe? Peguei ambas as peças no tamanho M e achei que ficou uma composição maravilhosa. Você só precisa ter um pouquinho de cuidado porque o colete eu achei que ele é um M um pouquinho maior, sabe? Esse M aí lembra muito ao tamanho G. Então eu vi aí na loja, pedi online o meu que daqui a pouco deve estar chegando, mas o coletinho eu pedi no tamanho P para mim. Achei que ficou perfeito. Usaria em um batizado, usaria em um casamento, usaria em várias ocasiões na verdade, porque trocando o calçado e a bolsa e o seu penteado e acessórios, dá para transformar completamente essas peças. Amei demais e espero que vocês tenham gostado também. A gente começou muito bem o vídeo de hoje, né? Agora vamos às informações um pouquinho mais técnicas, né? A saia ela é forrada e eu achei que é muito gostoso o toque do forro e ele vai mais ou menos ali na altura do joelho. Além disso, ela tem uma fenda somente em uma das laterais dela e eu achei que é super bacana porque facilita ali, né? A mobilidade, você caminhar e tal. O ponto é super fechadinho e a qualidade é muito boa desse conjunto. Então eu acho que justifica o valor. No entanto, você ainda pode comprar com cupom de desconto e ter um valor mais interessante nessas peças. A saia está saindo por R$ 239,90 e o colete por R$ 159,90. Mas o que eu acho mais interessante é que tanto a saia quanto o colete dá para você fazer outras composições porque além de ser numa cor neutra, né? São peças que são muito básicas. Então dá para você transformar essas duas peças aqui em várias outras composições o que vai justificar a sua compra caso você esteja procurando um bom custo-benefício. Já imagino, gente, esse lookinho para um batizado ou para um casamento. Nossa, eu acho que vai ficar maravilhoso. A próxima peça é esse vestido branco em lese que na minha época de infância eu ouvia minha mãe sempre chamar esse tecido de brocado. Então se você é dessa época que chamava esse tecido de brocado já comenta aqui embaixo ou se é só aqui na minha região que se chamava assim. Mas enfim, eu achei ele muito bonito. No corpo ele fica maravilhoso. Porém eu acho que ele ainda forma um pouquinho de volume ali logo abaixo do seio, sabe? Pode ser que seja só uma impressão. Esse aí é no tamanho P. Talvez o PP ficasse um pouquinho melhor, mas na loja não tinha. Então essa foi a opção que eu experimentei. Informações importantes. Ele tem o decote V com essa torção na frente, no busto. E ele tem lastex atrás. Então ele não tem nenhum zíper nem nada do tipo que vai lhe auxiliar na hora de vestir. Então esse é um ponto que eu acho interessante, né? Você considerar. Além disso ele é 100% algodão, né? A lésia é em 100% algodão e o forro é 45% algodão, 55% poliéster. Agora pensando no Natal, eu vi esse blazer que na verdade eu já vi ele ano passado na Renner também. Eu acho que ele tem um caimento maravilhoso. O precinho dele tá bem interessante, especialmente se a gente usa o cupom pra adquiri-lo, né? E encontrei essa calça também que no corpo ela ficou maravilhosa. Vocês vão poder ver. O interessante é que essa calça ela não é numeração 36, 38, enfim. Ela é tamanho PMG. Então essa daqui é no tamanho P. Eu achei que ela tem a perna bem ampla. Então eu tô de saltinho. E no entanto ela ainda tá ali bem mais sobrando ali um pouquinho, né? Então pra você que for alta é bem interessante essa calça. E no corpo eu achei que ela caiu assim como uma luva, sabe? Ela dá uma acenturada, valoriza bastante as formas. Eu amei. Coloquei com esse topzinho pra vocês visualizarem. Mas com blazer, nossa, ganha meu coração. E eu adoro o caimento desse blazer no corpo. Ele é de crepe, então ele é um pouquinho mais fluido. E ele tem um movimento mais acenturado, sabe? Então ele valoriza muito as formas. Eu já tenho ele na cor preta. Tenho ele na cor caputino. E aí tem esse vermelho que eu tô colocando aqui no vídeo pra vocês. Caso você goste dessa cor. Ainda lá na loja eu encontrei essa blusinha. Que eu achei super interessante. Só que ela é uma blusinha bem mais alongada, né? Tanto que ela fica marcando um pouquinho na calça. Mas ela tem um toque tão gostoso. E eu acho que ela é uma blusinha coringa, assim, sabe? Pra você fazer composições com várias outras peças. Porque o toque dela é muito gostoso. É muito confortável. Coloquei o blazer de novo. E achei que ficou tão bonito, assim, gente. Nossa, eu achei, assim, até interessante, sabe? Então se você trabalha num ambiente corporativo. Que tem, de repente, a cor vermelha. Olha só que interessante que fica. Até pra quem não trabalha também. Eu acho que é uma composição bem legal. Porque é bem básica. Mas ainda assim, esse vermelho chega chegando. Inclusive, esse tom de vermelho, eu acho bem mais bonito. Que é esse vermelho mais vivo. E ainda nessa vibe mais natalina, eu encontrei esse corset lá na loja. Que eu achei que fica muito bonito com a calça. Fica até meio que parecendo ali um macacão, né? Porque o tom tá bem próximo. E eu achei que é uma peça que super vale a pena. Porque ele é bem bonito. Ele modela bastante o corpo. Esse aqui é no tamanho G. Eu acho que o ideal pra mim seria o tamanho M. Mas ainda assim, eu achei que ficou bem bonito, né? Uma informação interessante a respeito desse corset, gente. É que eu só o encontrei nessa cor vermelha na loja física, tá? Então, vai ter o link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo dele. Mas na cor preta e na cor bege. Que é tipo um caque, assim, né? Um begezinho mais escuro. E pra finalizar essas composições em vermelho, eu peguei esse vestidinho cinza. Que é super basiquinho, né? Que é bem simples. No entanto, olha só como que fica interessante. Dá pra você usar com tênis. Dá pra você usar com um saltinho. Dá pra você usar com escarpão, com sapatilha. Enfim, eu acho que essa composição do vermelho com cinza deixa a composição, o look um pouco mais elegante, sabe? Esse cinza eu acho muito maravilhoso. Especialmente esse um pouco mais escuro. E eu bem que tinha falado que ia finalizar as composições com vermelho. Mas ainda encontrei esse macaquinho que eu achei a modelagem dele maravilhosa no corpo. Ele é fluido, ele é confortável. Tem elástico na cintura. E aí, pra cobrir esse elástico, tem essa faixa. Esse aqui é o tamanho G. E ele ficou um pouquinho mais folgado em mim. O meu tamanho seria, né? Pra ficar mais confortável. Ainda assim, o tamanho M, né? E ter um caimento um pouco melhor. Mas eu achei ele lindo, gente. Maravilhoso. Todo estampadinho assim. Então, pra você que vai passar o Natal em casa. Ou de repente vai passar o Natal num lugar mais aberto. Mas, tipo, vibe verão. Esse aqui é uma excelente opção. A nossa próxima peça do vídeo de hoje é esse blazer maravilhoso. Que eu achei ele lindo. O acabamento dele tá muito refinado, sabe? É uma coisa assim... Nossa! Tem muita qualidade esse conjunto aqui. Ele tem um tecido bem encorpado. E aí, os detalhes dos aviamentos, os acabamentos... Gente, são de um primor que eu achei, assim, bem notável. E aí, por isso que eu trouxe essa opção pra que vocês considerem, tá? Porque ele tá com um valor um pouquinho mais elevado. Mas, com certeza, vale todo custo-benefício. E aí, torno a dizer... Vá lá, dá uma olhadinha no cupom de desconto. Pra ver se você consegue um desconto nessa peça, tá? Junto ao blazer, eu tinha usado esse shortinho azul marinho. Que eu achei ele lindo. O material é muito gostoso. É bem encorpado também, sabe? Achei muito legal. E aí, coloquei junto com essa blusinha. Que tem um material super leve, super fluido. Nessa cor de azul marinho, que é super elegante, né? Inclusive, pra você que tá gravidinha, de repente... Dá até pra usar ela, assim, mais soltinha. Eu achei que ficou super confortável. Super interessante essa composição. A blusinha não tinha o meu tamanho, então, experimentei o tamanho G. E o short foi no tamanho 38, que foi ideal. Caiu, assim, como se fosse uma luva. E, pra finalizar, temos esse conjunto em lese. Que é aquele look, tipo, sou rica, vou pra Ásia. Sabe? Achei maravilhoso, gente. Tem essa composição em lese, que é uma lese de algodão. É bem encorpado. É um tecido bem legal, bem gostoso. Bem arejado. A calça é no modelo cenoura, que não sou tão fã. Mas, enfim, fica aqui a opção pra quem gosta. Tem esses acabamentos em miçanga, né? Nessa amarração. E a camisa, ela é mais oversized, tá? Então, essa daqui é o tamanho P. E ela tá bem ampla, tá bem grandinha. Então, já peguem essa informação, tá? Pra não comprar nada errado e precisar ter que trocar depois. Já tava finalizando tudo. Indo embora quando eu vi essa sandália, que eu achei maravilhosa. E vocês não sabem o quanto ela brilha, gente. Quando bate a luz, sabe? Então, pra você que gosta de rasteirinha, tá aqui uma excelente opção. O nosso vídeo de hoje foi esse. Tivemos peças maravilhosas, modéstia a parte. Se você quiser comprar com o valor mais interessante, utiliza o cupom de desconto e boas compras. Deixa aqui meu beijo, abraço e até! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti